Olá amiguinhos! Hoje nós vamos aprender uma história linda de fé e coragem. Mas antes da história começar, eu gostaria muito que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal da Turma Kids e Cia, ok? Então vamos lá! Hoje nós vamos contar a história de um jovem muito corajoso e temente a Deus, que se chama Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé e cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, estava acontecendo uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus e Jessé, o pai de Davi, pediu que ele levasse comida para seus irmãos que estavam no acampamento lutando. Enquanto Davi entregava comida aos seus irmãos, ele viu que tinha um homem filisteu, grande, muito grande, alto, muito alto, que desafiava o povo de Deus. O nome desse gigante era Golias. Então Davi ficou muito irritado porque os soldados estavam com medo de Golias. Então Davi tomou coragem e foi à presença do rei Saul pedir para lutar contra Golias. Mas Saul disse que ele era muito jovem e não tinha experiência nenhuma em batalhas. Mas Davi insistiu, dizendo que já tinha lutado contra um urso e um leão e que o Senhor Deus o ajudaria a vencer contra Golias. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Davi, com sua fé e coragem, pegou seu cajado, sua funda, escolheu cinco pedras e foi à presença do gigante Golias. Enquanto Golias desprezava Davi e o povo de Deus, o corajoso Davi seguia com muita fé e dizia a Golias, Você vem contra mim com espadas, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E com a ajuda de Deus, Davi pegou uma pedra, colocou-o em uma funda e atingiu a testa do gigante Golias e assim venceu. Todos na cidade ficaram muito felizes com a vitória de Davi sobre Golias. E aí pessoal, gostaram da história? Servir ao Senhor Deus é bom demais! Davi era corajoso e cheio de fé e por isso venceu. Vamos também crer que com Deus somos mais do que vencedores! A nossa história chegou ao fim, mas antes gostaria muito que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal e compartilhasse com seus amiguinhos, tá? Um abraço da turma Kids e Cia! Deus abençoe vocês! Tchau! 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 Tchau!